Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e bem-vindos ao Achadinhos de Decoração de Natal. Começando o nosso último Achadinhos de Natal aqui pra vocês. Esse foi um vídeo que vocês me pediram muito, desde setembro vocês estavam pedindo. E esse ano me comprometi junto com vocês de trazer o vídeo toda sexta-feira do mês de novembro. Estamos aqui no último Achadinhos, apesar de hoje já ser dezembro, né? Mas eu queria muito agradecer vocês. Não foi um vídeo assim que teve ótimas visualizações, mas que eu gosto muito de gravar. E que vocês também interagiram muito no vídeo, né? Comentaram muito, muitas pessoas vieram me falar que compraram algumas coisas, várias coisas esgotaram. Que eu não consegui, né? Principalmente o pisca de casinha. Mas é isso, né, gente? Eu trouxe aqui pra vocês o primeiro item, que é essa fita de LED. Então ela é uma fita decorativa bonita, com desenhos, e ela tem luzinhas dentro dela. Eu acho que fica bem legal, porque você une o pisca com uma fita decorativa também. Então dá pra você já deixar a sua árvore bem decorada, com bastante coisa. Não fica aquela árvore murcha, coitado? Só com uma bolinha ou outra. E ela tem de vários tamanhos e também de várias cores. E o valor dela varia de R$25,46 até R$36,76. E eu trouxe, gente, essa árvore de Natal belíssima. Não sei se ela está com essa fita, mas só pra vocês verem como fica linda uma árvore de Natal. Bem iluminada, bem cheia também. E essa toda dourada aqui tá maravilhosa. O próximo item é essa cortina de luz, cortina de piscas, que eu achei muito legal. Ela tem 300 LEDs e o tamanho dela é de 3 metros por 3 metros. E ela dá pra ser usada em vários ambientes. Inclusive, olha que lindo aqui isso. Você tem uma varanda, um cantinho assim com pergolado, né? O valor dela eu achei muito bom, que é R$49,90. E eu trouxe aqui essa referência pra vocês. Olha que linda essa cortina. Então, eles colocaram juntamente com a cortina. Dá pra você colocar na sua varanda ou então na cortina aí da sua sala de estar. Que eu acho que vai ficar maravilhoso. A árvore lá no fundo também, ela nem tá acesa. Mas se ela tivesse também, estaria maravilhoso. O próximo item, gente, é essa estatueta, né? Esses bonequinhos que representam a Sagrada Família. Eu achei, gente, muito fofo e eu comprei aqui pra casa. Eu mostrei lá no nosso grupo do WhatsApp e também lá no meu Instagram. Olha só que coisa mais fofinha. Eles são bonequinhos de pinos mesmo, mas eles colocaram um paninho assim. Então, fica uma coisa representativa, algo simples, mas que você pode colocar junto ali com a sua decoração. Se você não quer fazer todo o presépio, né? Eu já trouxe caixadinho de presépio aqui pra vocês. Aqui em casa, eu quis trazer uma representação também, que eu achei muito fofo. O valor desses bonequinhos, né? Dessa estatueta é de R$29,90. E ele ficou assim. Eu trouxe aqui um pedacinho do meu cantinho. Eu coloquei ele em cima de uma boleira que eu tenho aqui em casa. Comprei essas arvorezinhas que eu também já mostrei pra vocês. Já trouxe o link aqui nos caixadinhos de Natal. E também já coloquei lá no grupo. Tudo que chega aqui em casa, eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, hoje, chegaram essas casinhas de pinos aqui. É um trio, uma grande, uma média e uma menor. Gente, olha que coisa mais fofinha. Demorou um pouquinho pra chegar, porque eles não têm estoque. Eles produzem, mas chegou perfeito. E ainda chegou mais brinde de dois coraçõezinhos, que dá pra você amarrar e colocar na árvore de pinos também. Então, eu também deixei o link lá no grupo do nosso WhatsApp. Eu sempre deixo o link lá no meu Instagram também. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, eu estou postando mais decorações de Natal por lá também. E também estou postando outras coisas. Estou postando as imagens que eu coloco aqui nos vídeos. Os links também de achadinhos, de montando ambientes lá pra vocês. Às vezes eu mando mais algumas coisinhas. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo, no nosso canal lá do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Próxima decoração, eu encontrei essa árvore de cerâmica branca, que ela é iluminada. E eu achei ela muito bonitinha. Eu acabei não pegando a imagem dela iluminada pra mostrar aqui pra vocês. Mas vocês entram no link, vocês podem ver. Eu achei muito fofa. E esse tipo de árvore, gente, é muito legal pra vocês colocarem num centro de mesa. Em cima da mesa pra você formar ali um centro de mesa de Natal. Ou então montar mais a sua decoração. Eu acho que fica super bonitinho pra complementar. E o valor dela é de R$64,99. Geralmente essas coisas de cerâmica são um pouquinho mais caras. E aqui um exemplo pra vocês de uma mesa de Natal. Gente, que mesa linda, né? Bem clean, bem aconchegante. Eles têm vários formatinhos de árvore. Mas principalmente eles têm, assim, essa branca com iluminação dentro. Ainda dentro dessa tendência de casinhas, que tá muito em alta agora para o Natal. Eu trouxe essa vilinha também, que eu achei muito fofa. Ela tem cinco peças. São todas brancas. Elas são de MDF. E o valor com essas cinco peças... Tem igrejinha ali, tem as casinhas. E o valor dessas cinco peças é de R$110,00. E aqui um exemplo pra vocês, gente, que eu achei muito fofo. Foi em cima de um piano. Mas dá pra vocês colocarem em vários ambientes. Inclusive, olha que lindo esse display de parede, né? Com desenho também da Sagrada Família, de uma forma bem leve e minimalista. Ficou coisa mais linda. Então dá pra vocês trazerem. Tem essas mini árvores, que eu já trouxe o link pra vocês também. Dá pra montar uma vilinha, assim, lindíssima. Próxima decoração, gente, eu quase não trouxe festão. Esse festão aqui, ele é aramado naquele estilo do material das árvores, né? É o mais comum. Esse aqui, ele tem 2,70 metros. E o valor dele é de R$39,99. O festão, ele é muito bom pra você encher mais a sua árvore. Ou pra você fazer, por exemplo, uma guirlanda, que tá mostrando ali. E eu trouxe aqui pra vocês essa referência. Eu fiz mais ou menos isso aqui em casa. Inclusive, eu usei essa imagem como referência. Porque ali, tá vendo que tem essas árvores brancas? Eu tenho vasos que são mais ou menos nesse formato. E aí, eu só tirei a folhagem que tava dentro dele. Ficou muito legal. E aí, eu coloquei meu pisca de casinhas também. E eu peguei um festão daqueles mais moles, né? Mas esse aqui, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem bonita também. E se você quiser se dar um presente de Natal pra deixar a sua casa mais linda, lá na Turma da Decoração tem vários outros vídeos com muitas dicas de decoração pra vocês. Pra você aprender a decorar mais a sua casa. Inclusive, hoje eu tive o atendimento de uma cliente que falou que ela trocou toda a iluminação da casa dela aprendendo com os vídeos sobre iluminação lá da Turma da Decoração. Que ela falou que tá maravilhoso. que ela conseguiu entender perfeitamente qual que é a diferença das iluminações e iluminar bem e deixar muito mais bonita a casa dela. Então, se você quiser fazer parte da Turma da Decoração, é só acessar o botãozinho Seja Membro ou entrar no link que tem aqui na descrição. O próximo item é esse cordão mágico que, na verdade, ele não é bem de Natal, gente. Eu já vi usando em varandas, naqueles pergolados. Já vi gente usando no quarto, né? Principalmente quarto mais adolescente também. Sabe aquelas escadas decorativas? O pessoal coloca essas bolinhas também. Mas eu acho que na árvore, por ser bolinhas maiores, eu acho que também fica muito legal e é mais iluminação. E o valor desse cordão com 10 bolinhas, e ele é a pilha, é de R$28,99. E eu trouxe aqui essa imagem para vocês. Que decoração linda, gente! Linda, linda! Que árvore maravilhosa! Não sei exatamente se tem essas bolinhas, mas tem bastante iluminação ali também e fica como um exemplo para vocês. Inclusive, olha lá! A guirlanda praticamente sem nada que dá para vocês fazerem com o festão também. Se você está gostando do nosso último achadinho de Natal, por favor, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante para nós. E se você chegou agora no canal, chegou pelo nosso achadinho de Natal também, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E já aproveita e se inscreve no canal, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E eu encontrei essa mini árvore de Natal. Para quem não quer fazer outra árvore de Natal em outro ambiente, mas também não quer deixar uma árvore só, ou para quem não tem espaço para uma árvore grande de chão, vai colocar em cima do rack, em cima do buffet, em algum outro cantinho da casa, essa aqui é pequenininha, mas já dá um charme todo lindo de Natal para a sua casa. Ela já vem decorada, então por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. E o valor dela é de R$59,97. E eu trouxe aqui para vocês esse cantinho lindo de Natal com o rack, que eles trouxeram uma árvore em cima do rack, né? Então é uma árvore um pouco menor, que vocês podem fazer dessa forma também. E é claro, gente, traga mais decoração de Natal, não deixa só a árvore, não. Entra no espírito aí natalino e traga mais decorações. Próximo item que eu encontrei foi esse trio de velas, que eu achei super fofo. Tem a casinha, tem o rostinho acho que de duende ali, tem uma árvore. E o valor, gente, dessas três velas é de R$52,90. É uma opção muito boa como decoração, bem mais barato, né? Que aí a vela você não precisa necessariamente acender ela, mas você pode deixar ela como mais um item decorativo. E aqui eu trouxe pra vocês só um cantinho, assim, que tem algumas velas, essas casinhas iluminadas. Então dá pra vocês trazerem, assim, pra montar mais um cantinho também. E eu já deixei lá no grupo, até, gente, vela com aroma de panetone. Imagina que gostoso! Então não deixa de entrar lá no nosso grupo, que vocês vão poder ver todos os links que eu já mandei por lá. E por último, eu trouxe aqui esse arranjo centro de mesa. Então pra quem ainda não fez o centro de mesa natalino, eu trouxe esse aqui que eu achei bem legal. Tem um festão em volta. Tem um pote que você vai colocar vela dentro, né? Pra você poder acender. E o meu festão, como eu falei, é desse aqui, né? Que ele é mais fofinho. Eu achei bem legal porque já tá pronto, então você já pode colocar ali em cima da sua mesa pra ficar bem bonito. E o valor desse centro de mesa é de R$29,90. E eu trouxe essa imagem aqui, que não é com esse centro de mesa, mas só pra mostrar pra vocês que lindeza essa decoração de natal. E olha como eles fizeram um centro de mesa lindíssimo combinando com a árvore. Gente, isso aqui, ó, é a elite da decoração de natal. Ficou maravilhoso e fica aí como um exemplo pra vocês também. Bom, esse foi o nosso último achadinhos de natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, que eu estou mostrando várias coisas por lá também, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.